Amigos, dia 27 de agosto agora, estreia a expedição que Amanda e eu fizemos pelas estradas da América do Sul, viajando e vivendo por 180 dias em um motorhome. Ao todo foram seis países visitados, e os lugares pelos quais nós passamos são de tirar o fôlego. Mas nem tudo são flores, e os perrengues fazem parte da aventura. O que a gente vai fazer agora? Vamos ter que trocar, Amandinha. Nessa série de dez episódios vocês irão se emocionar, se divertir e se inspirar com as mais belas histórias que nós vivemos. Então, anota na agenda aí e não perca. América do Sul sobre rodas, uma incrível aventura pelo sul do nosso continente. Nas manhãs de sábado da Globo, dentro do Como Será. Música 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 Obrigado.